Para além do aspecto fisiológico que a gente acabou de falar, de resistência a situações de estresse, o ônibus, do ponto de vista emocional, envolve a gente ter paz e capacidade de suportar estresse emocional. Então, do ponto de vista da psicoterapia, do Ayurveda, do Yoga, etc., quando a gente está de boa, o alfinete cair no chão, a gente olha e fala, putz, o alfinete caiu no chão, mas não vamos transformar isso em uma tempestade. Vamos encarar isso apenas como um alfinete caindo no chão e, sabe, o leite derramou, é isso aí. Vai ter que limpar, você consegue ter a capacidade do tipo, a bola bateu no peito, você foi um pouco para trás, mas você rapidamente volta e consegue manter algum grau de paciência, compaixão, tolerância, dependendo do que você quiser chamar, dependendo do estado mental da pessoa. Então, ódios, do ponto de vista psicológico, representa muito a nossa capacidade de passar por Covid, estresse familiar, e um monte de coisa que não está acontecendo, atenção no teu corpo em si, mas está acontecendo na tua mente, e essa mente, ao ela ficar estressada, ela começa a deixar o corpo doente. Então, quanto mais a gente faz práticas de limpeza mental, cria Yoga, em um certo sentido, mais a gente permite o nosso corpo desenvolver um ódios emocional, vamos colocar dessa forma, um ódios psicológico, um ódios psicoterapêutico. E hoje em dia, a gente, a maior parte dos problemas que a gente tem estão nesse lugar. Ter inteligência emocional, saber lidar com as situações e problemas ajuda a manter o ódios, sim, mas ter ódios também ajuda você a ter inteligência emocional, saber lidar com as coisas, e não fazer, digamos assim, de um copo d'água uma tempestade. Ok? Então, hoje em dia, do ponto de vista do que a gente chama de mundo moderno, a gente tem muito mais doença psicológica, porque a gente tem muito estresse que a gente não sabe metabolizar, do que necessariamente só pessoas que você diria que fisiologicamente estão saudáveis. TPM também. TPM é um sinal de baixo útice, em um certo grau. Ok? Agora, do ponto de vista espiritual, o ódios é uma atmosfera que envolve o nosso sistema e ajuda a gente a ter uma capacidade de estar em conexão solidária, amorosa, companheira, ou com a humanidade, ou com o divino. Sempre que a gente está cultivando a terceira esfera do ódios, que é o ódios espiritual, é que nem quando você pega o leite. No leite tem o leite, tem o gui, tem o soro do leite, tem várias densidades dentro do leite. Ela, a princípio, no olho nu você não vê, mas conforme você vai esquentando, evaporando, etc., você vai conseguindo ver diferentes camadas naquela coisa ali, que é chamada de ódios aqui. A dimensão espiritual do ódios, esse, em um certo grau, é o mais prejudicado de hoje em dia, porque a gente tem uma sociedade muito pouco afeita ao bhakti-yoga, traduzido como yoga devocional, etc. Mas é basicamente você ter algum tipo de reverência amorosa por algo. Uma vez, em um dos vídeos do meu guru, a pessoa pergunta assim, Guru, o que é a relação adequada do guru e do discípulo? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Aí ele assina assim, com respeito e reverência, com respeito e amorosidade. E aí, seu discípulo. Aí ele olha assim, com uma carinha meio sapeca, e fala, então, é isso, você respondeu. Um estado onde a gente tem respeito e admiração, carinho por algo, é um estado onde, naturalmente, a gente está gerando ódios dentro da gente. Isso pode ser por um sapo na tua lagoa, isso pode ser por um davantare na tua parede, isso pode ser por qualquer coisa que dentro de você exista esse sentimento. Na cultura católica, digamos assim, a grande rainha do ódios é a Virgem Maria. Porque a imagem dela com o manto azul, só o fato dela usar aquele manto e aquele manto ser uma atmosfera ao redor dela, é um sinal, digamos assim, em Yogi, que o nosso sistema prânico consegue entender, mesmo que conscientemente a gente não seja devidamente ensinado a simbologia daquilo. O manto de Maria, ele representa um lugar de calma, paz e abrigo. Se você for ver o davantare aqui, também é azul. O azul é uma cor muito associada ao ódios, um azul meio esbranquiçado, etc. Então, nesse lugar, que é o lugar oceano da consciência, de azul você tem duas coisas, ou o céu ou o oceano. Mas o oceano é uma coisa, para nós humanos, mais envolvente do que o céu. O céu é um pouco mais distante, a gente não consegue encostar tanto. E o ódios é uma representação mais denso, o céu representa mais o prano. Então, na nossa cultura ocidental, a gente é muito carente de entendimento da necessidade da promoção do ódios espiritual nesse contexto que a gente está falando. Isso faz a gente ficar muito cru, muito rústico demais, muito bruto, muito mecânico demais. O ódios é a porta do paraíso, onde a gente chega lá e tem os anjos que acolhem a gente. Tem que pegar um pouco a nossa visão católica e tal, para ter o nosso simbolismo, porque a gente está acostumado a esse tipo de imagem desde que a gente tem, sei lá, cinco anos, que seja. Então, quando aparecem aqueles anjos de asas grandes, brancas, elas são feupudas, eles chegam e te dão acolhimento e te dão proteção e a presença deles já diz que está tudo bem. Você está sobre a guarda do divino. Nada que acontecer aqui pode acontecer com o apocalipse e a asa vai te proteger. Esse lugar de ódios é alcançado por prática. Ele pode até vir de outras vidas, mas se ele veio de outras vidas é porque em outras vidas você praticou isso de alguma forma. Então, o ódios, na nossa cultura, ele ficou muito sendo coisa de gente boba, coisa de Idade Média, Idade das Trevas. Não estou dizendo que o que aconteceu ali nos 1200 é tudo flores, mas o nosso mundo ocidental, racionalista, cartesiano, maquinecista e etc e tal, ele é seco desse ódios espiritual que é a essência, o elã vital do Bhakti Yoga. Todo mundo deve, em algum grau, aprender a desenvolver tanto o Bhakti Yoga, que é o que a gente está falando, esse Yoga mais, digamos assim, de amor ao divino, quanto os outros dois, o Karma e o Gnana Yoga. Mas o tema da conversa de hoje é o Bhakti Yoga. Então, na sua casa, você pode ter uma flor, você pode ter alguma imagem de alguma pessoa, sabe, uma Madre Teresa, Jesus, se você quiser, não importa. Ok? O meu caso é Ganesha. Eu olho para aquela barriguinha lá e eu falo, cara, que fofinho e tal. Eu não sei se vocês já conhecem, mas esse é o Ganesha que mora aqui no altar, que fica para frente de onde eu fico olhando para ele. Esse é um Ganesha bem cheio de ódios, porque ele é assim, lonar, reluzente e tal. E você desenvolver a prática do ódios de fazer alguma coisa reverencial, um púdia, etc e tal, pode ser por uma pedra, não importa, pode ser por uma imagem de Krishna, pode ser para o que você sentir que te desperta um amor celestial, um amor aonde você não está sujeito àquela pessoa necessariamente existir fisicamente. E a partir desse lugar, começa-se a criar uma, que a gente chama de aura, uma bolha de proteção à sua existência. Um dos aspectos importantes do ódios espiritual é que ele é o anjo no nosso ombrinho falando não vir agora, porque se virar o carro vai bater. Aí você não entende aquela mensagem, de repente, dois segundos depois, um carro estoura o pneu na tua frente, você ia mudar de faixa, não mudou, e aquilo dali, você passou. Então, na minha vivência, no surf, isso é bem evidente. E isso tem um lado aplicado que é o seguinte, sempre que você está mais conectado com essa dimensão protetora da existência, ela fala para você, olha, esse caminho daqui não é seguro, se eu fosse você, eu não pisava ele. E como você tem reverência, admiração e respeito por essa presença, você fala, é melhor não entrar nessa onda. Deixa passar, ok? E você está mais antenado com a dimensão de prema, do amor divino, sobre a tua existência, fazendo com que você fique se relacionando com o seu irmão, seu marido, sua tia, quem estiver contigo no Covid, quem estiver na mesma sala, ok? De uma forma onde você não está depositando nessa pessoa a esperança de ter essa relação de conexão maior. Hoje, ele é, nesse contexto espiritual, o nascimento das nossas asas angelicais. O lugar onde, enquanto encarnado num corpo humano, a gente manifesta o coração do anjo, do cuidado, do carinho, da proteção, da atenção, da reverência, do companheirismo. Só palavra chata. Palavras cafinhas, todas elas, sem exceção. Então, na medida em que a gente desenvolve a nossa capacidade de Bhakti Yoga, a gente se afina com os nossos anjos, com os nossos mentores, etc. Nesse contexto de cuidado, nesse contexto de aprender a estar num lugar onde, um, você se sente cuidado, isso diminui a tua angústia existencial. Esse lado já vale bastante. E dois, desse se sentir cuidado, transborda uma necessidade de cuidar. Na nossa vivência material, isso minimamente mantém um rastro com a relação, via de regra, da mãe e do filho. Principalmente quando o filho tem até uns 5, 6 anos. Depois disso, o estresse já começa a comer um pouco dessa experiência. Mas a ideia é que esse estado de vibração elevado de carinho, cuidado e proteção é algo que, quanto mais a gente desenvolve a nossa prática física do Ayurveda, a nossa prática psicoterapêutica do Yoga e a nossa prática espiritual do Bhakti Yoga, mais a gente acessa esse lugar de estar no abrigo, de estar debaixo do véu de Maria, de estar debaixo do manto, não é véu? Do manto de Maria e se sentir olhado por nós. Ok? Não é ó Virgem Santa, olha por nós. Esse é um sentimento que todo ser humano, na verdade, todo ser na existência precisa. Mas isso dentro do, digamos assim, da cultura védica como um todo, existe ferramenta para desenvolver isso. Algumas pessoas vão ter isso mais fácil, mais inato, mais natural. Outras pessoas vão achar isso no início um absurdo, como eu. Vai levar um tempo até você, tipo, ah, a ficha está caindo, finalmente. Mas, ressaltar a importância de, pelo menos uma vez por semana, você estabelecer uma atividade devocional relacionada a alguma coisa que você sente que tem valor. Pode ser a Cruz Vermelha Internacional, não importa. Mas alguma coisa que você sente que cuida da existência, que nutre a existência, que protege a existência, que abriga a existência, tal qual a atmosfera na Terra faz isso tudo. Então, do ponto de vista mais pragmático, esse Odis espiritual para a gente, mas, digamos assim, menos metafísico, pensa na atmosfera. Todas as funções que a atmosfera faz no planeta Terra, o Odis faz no corpo humano. Dentro dele, ele é a água no rio, o oceano e tal. É tudo água. Tem a água que está lá, profundo, que é o paraodis e tal. Mas existe essa água atmosférica, que é um manto sobre a Terra que protege ela toda. E se não proteger, o outro violeta arrebenta. Então, essa visão do Odis como a atmosfera da Terra, ela traz uma beleza de se tornar muito prático para a gente hoje em dia, ver como o Odis é poderoso e como sem Odis a vida na Terra é impossível. Como sem Odis, o Ayurveda não é nada. Existe esse mecanismo muito importante de retroalimentação entre a atividade do Agni e a proteção do Odis. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto